Os olhos da Águia Bruna, onde eu perdi o braço, a perna, a bacia e a capícula. E com isso tudo, ainda perdi os meus pais, o meu pai e a minha mãe, e perdi também o rim. Mas com tudo isso, o Senhor foi fiel a mim, Ele colocou em minha vida a minha avó pra estar cuidando de mim e me andando pelo caminho certo, por onde eu devo andar. E hoje eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E hoje eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E hoje eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Amém. 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 Amém.